E aí monstrois, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Maroma Games e dessa vez trazendo as novidades do mês de abril, os heróis e as outras novidades que virão para o mês de abril aqui no Hero's Treasure. Como vocês podem ver foi lançado aqui os heróis de abril e o novo herói que vai ser do login diário que é o Elder Giant. Então vamos primeiro para os heróis de abril. O que eu achei muito interessante e meio decepcionante também foi que vai ser lançado apenas um herói novo, por enquanto, que é o Elder Giant, que é o herói do login diário. Que é um herói da linha... é um tanker que pode aumentar a sua força e deixar os inimigos mais fracos. Que é na verdade aquele herói que estava já na imagem do... Da... eu esqueci o nome... do demônio assassino lá que eu falei ainda que era um herói surpresa, que é o Kul não tinha lançado nada. Então é esse herói aí. O anjo corrompido vai de novo para a Pedra Mágica, o que eu achei muito decepcionante. E nos leva a crer mais uma vez... Quer dizer, eu já tinha concluído isso várias vezes, mas só reforça a minha ideia de que o anjo corrompido é um baita de um herói. E que é o Kul está fazendo segurar o máximo possível para o pessoal que não é VIP 11, ou superior, pegar ele para dar uma vantagem para quem é VIP 11 e entenda o anjo corrompido. Até um cara aqui comentou, anjo corrompido, que quer... Vamos assim, uma tradução bem chula. Que porra é essa? Desculpe pelo palavrão, mas é o que o cara mandou aqui. E aí o cara decidiu que ele... O próprio Ember, o administrador do jogo, colocou que eles decidiram botar o Magic Stone mais uma vez na Pedra Mágica para o mês de abril. E os outros dois heróis agora que entram em lojas, que é o Dope King, o Rei das Drogas, que entra no torneio da... na loja do torneio da guilda. O que também me decepciona, porque ele não entra na cruzada, que eu estava torcendo para ele entrar na cruzada. Mas leva a crer mais uma vez que é um outro herói que deve ser muito foda, muito bom mesmo. Porque para eles botarem no torneio da guilda, que é uma loja... a loja até agora mais difícil de conseguir moedas para... para pegar a Pedra do Herói. Então leva a crer que eles querem dificultar ele, por ele ser um dos heróis mais... mais não... um dos melhores heróis deles até agora. E o Devastador, que é um herói que foi da Pedra Mágica no mês de fevereiro, se eu não estou enganado. Mas me corrijam nos comentários se eu estiver falando besteira. E ele entra na loja da Arena. Então assim, só temos um herói novo. Infelizmente o Anjo Compido não vem para meros mortais ainda, como eu, por exemplo. Mas enfim, a gente espera até ele chegar. Então vamos lá. Vamos conhecer... opa, eu estava aqui já olhando. O herói do mês de abril, que é o Elder Giant, ou Kevin é o nome dele. Ele é um tanker, como eu já tinha falado. Aqui é uma imagem dele. Ele parece meio um cabrito. Cabrito não, um bode. Não, ele lembra uma criatura mitológica que eu não estou lembrando. Não é Minotauro, mas lembra um Minotauro. Mas não é um Minotauro ainda. É um Minotauro, mas não é um Minotauro. Bom, então vamos lá. O que eu achei muito decepcionante por parte da Oku, é que mais uma vez lançaram um herói que não tem taxas de crescimento em 5 estrelas muito altas. Vocês podem ver aqui inteligência 3.9, agilidade 6.6 e força 8.4. Então não me cria grandes expectativas para esse herói. O único detalhe que me faz crer que ele vai ser um grande herói, por ele ser tank, é que ali já dá para dar uma olhada no máximo HP dele em 5 estrelas laranjas mais 1, com tudo encantado. Que ele tem, passando tranquila, beirando 56 mil de vida. Que pelo que eu me lembro até agora, é o herói que tem mais vida. E tem uma classe de armadura muito alta, de 748. Eu acho que só o Guerreiro Anon tem uma armadura mais alta. Se tem uma armadura mais alta do que essa, eu tenho que dar uma conferida. E, mais uma vez, aparece esse ícone aqui embaixo. Essa pedrinha aqui, que eles não divulgaram ainda o que é para ser isso. Estou muito curioso referente a isso, se vai ser algum bônus. Ou se é só por causa deles ali, que colocam logo em 5 estrelas. Que é esse bônus aí, um item só disponível para os moderadores do jogo, para botar em 5 estrelas bem rápido. E outra coisa que dá para ver aqui também, é tempo sob controle reduzido, é que dá para crer que é um 35%. Ou seja, mais um herói, é que nem a Demônio Assassina, que só tem 35% de chance de não ser afetado por habilidades de controle. O que é muito interessante para um tanker. Então, vamos lá para as suas habilidades. A primeira, que é o Espírito Ancestral. Que, basicamente, eu não vou ler aqui exatamente o que ele fala, porque eu já dei uma lida, então eu já tenho mais ou menos uma ideia. Ele cria um espírito semelhante com o... Devastador? Devastador, é. Semelhante com o Devastador. Só que esse espírito, ele vem e vai atacando todo mundo. E o Kevin, ele ganha bônus de força para cada inimigo que o espírito dele atinge. E aí o espírito retorna para ele e ele ganha o bônus. Antes de retornar para o Kevin, você tem outra opção de clicar no ícone do herói, que ele vai estar, tipo, para dar um segundo golpe especial. Que aí o espírito, ele explode. Dá, tipo, uma explosão aqui, pelo menos é o que está escrito aqui. E dá danos de magia. E ainda causa stun numa pequena área. Ou seja, qualquer uma das duas coisas que acontecer com esse espírito é bom. Ou aumenta a força, ou explode da danos de magia. Dependendo do herói que tem fraqueza contra a magia. É bem interessante. E ainda causa stun. Então, assim, é... Dependendo do time que tu estiver lutando contra, uma das duas opções é a que vale mais a pena. Isso na habilidade principal, galera. Agora, a segunda habilidade na graduação verde, que é o Strike pesado. É, pesado. É, acho que é isso. Ele bate nos inimigos perto dele e causa danos bem altos de... danos físicos. Ou seja, até agora, ele já está me dando a entender que é um herói... O segundo herói... Não, o segundo tanker, desculpa, híbrido. O que seria isso? Seria um tanker que dá tanto dano mágico quanto dano físico. Apesar de que a grande maioria dos danos dele ser físico, né? Com exceção do primeiro, que é dano mágico. É, se... a terceira habilidade no azul, que é o balançar da terra, chacoalhar da terra, que ele bate no chão e dando danos físicos nos inimigos e deixando eles mais lentos por algum tempo. E a última habilidade, que é a lei da natureza, Kevin reduz a armadura e a resistência mágica dos inimigos perto. O que torna isso muito interessante para um tanker reduzir a armadura. Logo, teoricamente, ele vai reduzir a armadura de um tanker. Então, o tanker vai ficar com menos defesa. Menos defesa, a gente dá mais dano nele e mata eles mais rápido. É, seria isso a lógica, mais ou menos. Então, aqui temos algumas imagens do espírito ancestral, que é bem parecido com o do devastador. Tanto é que ele em batalha também é bem parecido. Dei aqui dando o stun. Aqui no heavy strike não me mostram muita coisa. É só uma imagem de um golpe, mas dá para ver a animaçãozinha, pelo menos. O balançar da terra é que ele bate no chão. Aqui mostra a posição do herói, onde é que ele fica, quando o paldo até o máximo. Então, aqui por enquanto, a U-Kun não deu a ideia de que vai ter um novo herói, porque não tem nenhum depois dele. Todos os heróis aqui já são conhecidos. E ainda tem uma dica aqui da U-Kun no final, que é esse herói, sendo na posição tanker, e na graduação verde, na graduação roxa, ele pode deixar os inimigos próximos mais fracos em relação ao seu nível de armadura e à resistência mágica, que é basicamente aquilo que eu já havia falado antes. Então, assim, na minha opinião, é um herói que vai valer a pena. A U-Kun não disponibilizou aqui se ele vem em uma estrela, duas ou três, mas muito provavelmente deve vir em uma estrela. E se ele for, vou deixar aqui na imagem dele, se ele for tão fodão assim quanto que ele parece ser, lendo as habilidades dele, depende também de vários outros fatores, se ele for tão fodão, provavelmente ele não entra na cruzada, mais um herói que não entra na cruzada. E temos que esperar pra ver se vai vir mais algum herói novo. Eu creio que não, porque já logo que final do mês de fevereiro, fevereiro, março, meu Deus do céu, de março, já lançaram o Demônio Assassino, então eu creio que ele entra como se fosse herói de abril. Mas não custa nada esperar pra ver se algum nono surpreende com mais alguma coisa. Bom, e era isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, cliquem no gostei, adicionem os seus favoritos. E não esqueça de divulgar pra todo mundo que você conhece que gosta de Hero's Charge, que está jogando e procura dicas do jogo. Então era isso. Um abraço e fui!